O que está se passando, como que ela está lutando pela gente, né? Depois que a reunião termina, a gente vem fazer perguntas, o que aconteceu na reunião. O outro dia eu fui até encrosso com um, você quer saber, participa, para deitar, porque eu disse, o que aconteceu na reunião? Eu insisti, minha filha, para você saber. Ficar informado, né? Porque é do interesse de todos, né? Interesse de todos, mas aqui nós não se interessa, não se interessa na limpeza. Olha, esse padrinho, eu brinco o dia todo. Por quê? Porque a gente tem que manter a limpeza. Toda hora vem vindo a gente, então chega, vem a presença, tudo limpinho, já chega lá fora, já não. O pessoal lá é muito mais, ser miseroso, né? É muito limpinho, ser uma pessoa que precisa realmente de um lar, né? Que tristeza que nós sentia. Há cinco meses que eu tomou uma sábado, eu passei das reuniões da Sembréias, teve uma praxeada que a gente teve que fazer na rua, ficou muito bom, né? Gritei muito, fiquei muito emocionada, tô dormindo, né? Andando lá, ficou gritando, dizendo que a luta continuou, porque é uma luta para a gente muito grande. E tô aqui, né, pra fazer, se consigo, uma moradia, né? Porque eu tô sendo uma casa, com dois filhos, os homens solteiras, então eu tô conseguindo, né? Meu espaço, eu quero dizer isso. A gente mora muito humilde, entendeu? Um ajuda o outro. Aqui, todos é iguais, não tem nada de nada. E aqui a gente aprendeu ser acompanhado e passarinha, né? Ser mais feliz de alguma coisa. É, aqui a gente mora, a gente tem que ir, se for morrer, todos nós podemos andar. É, tomar banho, meu local também, lavar bolsa, meu local. A gente tem de roupa todo mundo bonito. Tem que aprender a conviver com outras pessoas. Conviver e eu, né? Não, é. Eu cheguei na festa de maia em abril. Eu não tinha onde morar. Eu tava morando na rua, morando com o primo. Ele estava a droga, ficava lá na doção. Aí foi o que me acolheu aqui pra festa de maia. Cheguei, falei e eles que me acolheram. Tô aqui. Eu gosto de morar aqui, sim. Também tô aqui também porque eu tenho onde morar. O aluguel tá muito caro, né? E aqui na festa de maia tem que andar direitinho. Os coordenadores são muito legais. Eles procuram ajudar a gente. Eles recuaram que eles podem. Eles nunca vão nas costas. O que a gente deve fazer com a gente, eles fazem. E, graças a Deus, consegui um espacinho pro meu net. Eles são aqui que eu vou lá no Malberg. Eu gosto muito de morar aqui. Eu tô muito feliz. E a Nesh, ela é muito boa. O que ela pode fazer com a gente, ela faz. Eu gosto muito de morar aqui atrás de maia. Por isso que a gente fala disso. Meu filho chegou a brigar com segurança porque eles, sabe? Eles não querem dar atenção. Eles acham que a pessoa morna. A mesma coisa. A gente tá aqui na comunitária, mas tem que ter respeitada. Nenhuma por isso tem direito de vir aqui e bater na mente. Nós somos assim com nossa pesquisa, né? Nós somos nem um bandido. Aqui tem família. As pessoas evangélicas, não tem babuns, não tem, sabe? E as pessoas acham. A polícia, as pessoas afastam. Eles são um... Eles invadiram, eles são um... Não, mas todos nós temos família. Nós estamos aqui que nós precisamos. O aluguel aumentou 80%, 70%. Então, um... O titinete, ele tá a R$ 700, R$ 800. Um trabalho, eu ganho dinheiro. Eu ganho dinheiro. Eu ganho dinheiro. Fomos pro meio da rua apreciar. A demolição. Tem que sair daqui. Só fica um lugar melhor, né? É. Mas é gostoso de morar. Quando a gente não conseguiu, eu não saio não. A não ser que todo mundo saia, né? Tem que sair, sai mesmo. Aí eu mesmo, o mundo saiu. É. Ficaria aqui. É. 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 É.